Oiê, tudo bem? Meu nome é Marcela Brito e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos começar do começo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, ó, oito meses agora, exatos oito meses, e vou contar um pouquinho de o que eu vim fazer aqui, como eu vim parar, quanto tempo eu fico, como estão sendo as coisas, enfim, é um resumão pra quem tá aí e se pergunta, o que você tá fazendo aí do longe? Então, vamos lá. Vou começar lá atrás, bem do começo, em 2006, 2007, nem lembro direito, eu comecei a fazer curso de inglês, eu gostava muito de inglês, muito, muito, muito mesmo. Eu aprendi bastante assistindo TVZ na Multishow, sabe? Aquele que passava os clipes e aí passava a tradução e aí ficava acompanhando, eu aprendia pra caramba, eu aprendi muito mesmo, foi bem legal, valeu muito a pena. Obrigada, Multishow. Daí eu comecei a fazer inglês e ao mesmo tempo eu comecei a fazer inglês e eu conheci um cara e a gente começou a namorar. Eu era bem nova e a gente começou a namorar. Eu pensava em vir fazer o High School aqui nos Estados Unidos, que é o ensino médio, mas quando eu cheguei no ensino médio no Brasil eu namorava ainda, então não era uma opção pra mim vir pra cá, tipo, nem cogitava isso porque eu não ia terminar meu namoro pra poder estudar fora, né? E aí a vida seguiu. Também nunca tinha planejado, né? Eu queria fazer o High School, mas nunca tinha nem... Nossa, deixa eu ver aqui como que faz. Não. Só queria mesmo e aí a vida seguiu. Daí depois de uns anos, nesse meu relacionamento, a gente ia e voltava e voltava e terminava, a gente conhecia outras pessoas, a gente voltava e terminava e voltava e terminava e voltava e terminava. Olha que coisa, não é mesmo? Decidimos que íamos o quê? Dar uma chance de novo, né? Voltamos. E nesse tempo aí eu tinha começado uma faculdade, tinha parado, porque, ah, não era isso que eu queria. Aí comecei outra faculdade, aí eu parei por, nossa, mil motivos. Essa não foi só porque eu tava, tipo, ah, não sei se é isso que eu quero. Então eu parei. Aí voltamos, esse relacionamento, ficamos juntos um tempo e tal, tava dando certo por um tempo, mas eu estava infeliz com muita coisa que eu tava vivendo. Eu estava infeliz com o meu trabalho, eu estava infeliz com o meu corpo, eu estava infeliz com o lugar que eu morava, eu estava infeliz com tudo, tudo. Então no dia 31 de outubro de 2017, dia do meu aniversário, eu e meu ex-namorado tivemos uma briga bem chata, assim, aí eu falei que, pô, não quero mais. Chega, acabou, acabou. Isso acabou na minha vida, depois de, sei lá, eu nem sei fazer as contas. O quê? Dez anos? Quase onze? É, dez anos, sei lá. Falei, chega, acabou, meu senhor, vou mudar de vida. Daí, nesse mesmo dia do meu aniversário, eu saí pra comemorar o meu aniversário com as minhas amigas, e foi um caos, foi péssimo, eu estava mal, eu não queria estar lá, eu só queria ir pra minha casa. Estava tudo ruim, estava tudo ruim mesmo, assim, o navio estava afundando. E aí, uma das minhas melhores amigas, uns dias depois do meu aniversário, me chamou pra gente ir almoçar e bater um papo porque ela sabia que eu não estava feliz, alguma coisa estava acontecendo e vamos conversar. Chegando lá, a gente bateu um papo e tal, e aí ela me lembrou de que eu queria, né, eu sempre tive esse sonho de morar fora, de melhorar meu inglês, sabe? E aí ela falou, meu, por que você não vai, sabe? Você não tem nada que te prende aqui, vai embora, vai ficar longe do que está te fazendo mal, vai se conhecer e tal. E aí eu, hum, é, ótimo. Aí, naquele momento, eu decidi que eu ia embora. Eu não sabia como, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia nada. Eu estava só assim, eu vou embora. E eu tinha decidido isso, pra mim, já estava decidido na minha cabeça. Uns dias depois, a minha outra melhor amiga me chamou também pra conversar, porque ela também sabia que eu não estava bem. Aí ela falou a mesma coisa. Ela falou, ah, por que você não vai viajar, sabe? Vai morar fora, tomar um ar e tal. E aí ela falou, vai, eu tenho uma amiga da faculdade que ela está nos Estados Unidos sendo au pair. Aí eu, o que é isso? Nunca nem vi, não sei o que é. Aí ela, assim, falou por cima, porque ela também não tinha muitas informações sobre isso. E a gente entrou em contato com essa amiga dela. Aí ela me passou a agência, que ela conversou sobre au pair, me falou um pouquinho, a gente começou a entrar em contato. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre o au pair. E o que que é isso? E o que que eu estou fazendo aqui? E como é que funciona? Então, basicamente, o au pair é um intercâmbio que você vem para trabalhar e estudar. Você vem para morar com uma família que você trabalha pra eles. Então, eu moro com a mesma família que eu trabalho. Eu cuido de duas crianças. O trabalho de au pair envolve cuidados com crianças e adolescentes. Então, eu cuido de duas crianças e eu moro com essa família que eu trabalho. A agência no Brasil e a agência aqui nos Estados Unidos te conectam com as famílias. Então, você tem um perfil, eles têm um perfil. Você sentiu em contato, aí conversa e tal. Ah, legal, quero que você venha. Você gostou da família também. Vocês têm um match. E aí, você vem. Então, estou aqui faz oito meses agora cuidando das minhas duas crianças e estudando também. O programa de au pair, você tem alguns requisitos, né? Como idade, que tem que ser não mais do que 26 anos. Tem que ter inglês intermediário. A ficha de antecedentes criminais tem que estar ok. Tem que ter cartão de habilitação. Enfim, algumas coisas. É um dos intercâmbios mais baratos que existe. Eu acho que é o mais barato que existe. É o jeito mais fácil de vir pra cá, né? Então, eu tenho visto de trabalho e estudo. Estou aqui fazendo isso. E ficarei aqui por dois anos completos. Já estou por oito meses e fico até completar dois anos. Que eu completo em outubro de 2020. Então, estou aqui vivendo esta vida de au pair, que às vezes é muito legal, às vezes é cansativa. Mas estou aqui porque eu decidi que eu tinha que mudar minha vida. Que eu tinha que sair de tudo que estava me prendendo de ser quem eu queria ser no Brasil. E eu estou aqui aprendendo muito, melhorando muito, me conhecendo muito, muito, muito. E eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida até o momento. Que foi me desprender de tudo que me prendia lá e vir pra cá. Aqui sou eu e eu mesma. E eu preciso me virar, eu preciso me conhecer, eu preciso fazer as coisas por mim mesma. Está sendo uma experiência incrível. Está sendo muito legal esse processo de mudança comigo mesma. Assim, quando a gente vê as coisas de longe, os problemas que a gente tinha de longe, você fala, nossa, era isso, era esse o problema que eu tinha, nossa. Ai, que besteira. Nossa, eu me incomodava com isso ou aquilo? Nossa, que besteira. Sabe, vocês se conhecem bastante. Então, estou vivendo aqui essa aventura. E foi o jeito que eu achei de sair de tudo que estava me fazendo mal. E vocês? Vocês já fizeram alguma coisa assim? Já tomaram uma atitude extrema pra mudar alguma coisa que não estava bom? Que não estava me incomodando? Sei lá, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de casa, mudar de, eu não sei, qualquer coisa. Mudar de país que eu fiz, sabe? Sei lá. Qualquer coisa. Vocês já fizeram alguma coisa assim? Fala aí, eu quero saber. Quero saber. Porque, às vezes, é bom a gente tomar atitudes extremas. É bom a gente se distanciar. Quando a gente pode, se distancia, sabe? Tipo, faz bem. Faz muito bem. Então, basicamente, é isso. O que eu vim fazer aqui, ser au pair. Está sendo bem legal. E eu espero compartilhar bastante coisas com vocês aí. Eu estava meio sumida, mas agora eu voltei. Voltei pra ficar. Então, fica de olho aí em todos os vídeos. Se inscreve no canal, não esquece. Porque aí, toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai ser notificada. Assiste, comenta, faz aquela coisa, né? Maravilhosa, tal. Vai ser perfeito. Vocês vão ver várias coisas. Eu tenho vários vídeos já que eu gravei. E só não tinha editado mesmo e postado. Vocês vão ver que eu tinha pintado cabelo de rosa. Eu só fiz várias coisas aqui e eu quero mostrar tudo pra vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Vamos conversar, vamos fazer essa troca aí de experiência. Eu quero passar mensagens legais e ensinar o que eu puder ensinar e ajudar o que eu puder ajudar vocês. Tá bom? Então, espero vê-los em breve no próximo vídeo. E um beijo. Tchau. Tchau.